Quem Teve Os Amores Estou aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa, a vida gostosa no interior Cruzei os cerrados, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários, os macalbais Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite num rancho amizade, e vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele turbúrio, num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que a mar era assim Pois me entreguei ao sono profundo, e a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia, até que um dia meu bem me encontrei Beijei a menina com todo carinho, e aquele rostinho acariciei Tanta nos seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha, eu sou o seu rei